Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town, acredito que esse seja o 16º episódio da nossa série, né, temos aí novidades, quer dizer, novidades que não são novidades, né, quando eu montei o sistema, vamos lá, vamos direto para o assunto, quando eu montei esse sistema aqui dos trens, né, dos trilhos, na verdade, para que tivesse essa pequena automaçãozinha aqui para identificar o inventário, eu comentei na época ainda, galera, se eu não me engano tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui, mas eu não vou lembrar agora como é que é e depois se eu lembrar eu falo, pois é, eu acabei não lembrando de qualquer forma, mas o João me lembrou, o João, nosso querido português aí, me lembrou, e membro, né, do canal, tá, para quem não sabe, tá, inclusive, inclusive, esses vídeos que vocês estão vendo agora, os membros do canal Prata ou Superior já viram, sei lá, uma semana atrás, até duas, dependendo da situação, então eles conseguem ver os vídeos antes e eles também comentam antes nos vídeos, se eles quiserem comentar, é claro, né, e aí o João viu esse detalhe e aí ele me lembrou que o item que faz isso não é nem dos blocos logísticos, quer dizer, é dos blocos logísticos, não é nem dos blocos computacionais, tá, o item é esse aqui, ó, ele fica no F3 aqui, é o arrumador, é esse cara aqui, como é que ele funciona, ó, tá vindo o trem ali, eu vou remover aqui esse impulsor, né, e vou, não, vou tirar, deixar esse sensor de inventário aqui, ó, vou colocar ele aqui, aqui, o arrumador virado pra lá, e aí eu vou filtrar nesse arrumador aqui, se eu conseguir clicar nele, aí, vou filtrar nesse arrumador aqui, os itens que estiverem filtrados vão fazer o trem virar, ou seja, não precisa nem ter o item dentro do, dentro do armazém ou dentro do trem, dentro dos vagões, não precisa ter o item, o item só precisa tá filtrado, tá, então o arrumador, ele tem essa mecânica aí de, é, obrigar o trem a virar em determinados locais, mesmo que não tenha o item, se o item simplesmente tiver, é, filtrado, tá, então nós vamos colocar aqui, é, é, livro, né, não, é, capa, livro, né, seguro shift, e as gemas, um, dois, três, quatro, beleza, e vou remover esse cara que eu não preciso mais dele, olha lá, olha o que vai acontecer com os trens que estão vindo aqui atrás pra entregar os minérios, ó, olha lá, aí, ó, tá vendo, eles simplesmente vão virar, tá, você nem precisa que o, o trem inteiro esteja configurado, quer ver, por exemplo, esse trem aqui, ele tá com a pedra do ar, né, configurado nele, se eu tirar a pedra do ar dele aqui, ó, nenhum, se eu colocar nenhum aqui, o que que vai acontecer? Como todos os vagões aqui não tem configuração nenhuma, todos os filtros ali são rodas sobre si, né, é a mesma coisa que nenhum, é, dos itens brutos, né, dos itens brutos, é, o trem não vai virar, mas se eu, por exemplo, pegar o último vagão aqui, qualquer um dos vagões, se eu pegar qualquer um dos vagões e falar pra ele assim, ó, esse vagão aqui é pedra do ar, automaticamente o arrumador vai falar assim, opa, esse trem aqui é pra virar aqui, porque ele tá filtrado aqui no arrumador, ó, olha lá, virou, tá, e se o trem não tiver essa configuração válida, né, ele passa direto, que é o caso desse aqui, olha lá, tá vendo, ele não tem nenhum filtrado desses itens aqui e nenhum dos vagões, então você pode colocar vários vagões diferentes no mesmo trem e passar pelo arrumador, tá, então tá aí, valeu João, obrigado por lembrar, depois eu troco, tá, os que tem que ser trocado, eu não vou mexer com isso agora não, que a gente tem coisa mais importante pra fazer, tá, que é a respeito da fabricação das picaretas, né, que no episódio passado eu meio que fiz uma pegadinha, mas eu esqueci na hora da edição de colocar lá que não era pra fazer aqui, tá, por quê? Porque nunca, nunca faça produções em larga escala se você já tem a especialidade em um determinado local, tá, então a gente quer produzir aqui o quê? Picaretas em larga escala, a gente quer produzir aqui, vale a pena fazer isso aqui? Claro que não, não vale a pena fazer isso aqui, remove tudo isso aqui, o ideal é que a gente vá atrás das especialidades especialidades pra produzir o que a gente precisa, né, e aí produzindo com as especialidades, a gente, aí sim a gente faz em larga escala, por exemplo, a picareta, a picareta, ele é um item que ele tem produção aumentada tanto na área de indústria como na área de mineração, vai Marcelo, mas e aí? E aí que a mineração você consegue 100% de produção dobrada só com 8 casas no nível 10, com 80 upgrades de casa, você já consegue fazer a picareta dobrada, o problema é que a tábua, você só consegue, a tábua é reforçada, né, a placa de madeira é reforçada, infelizmente você só consegue fazer ela numa área de indústria, infelizmente, e aí acaba complicando um pouco essa situação, então se for pra fazer numa área de indústria que tá com, acho que, apesar que aqui não tá, por que que não tá pegando o bônus aqui? Será que é por causa dessa rua aqui e dessa aqui? Peraí, não tá pegando o bônus, tá dentro da área, hum, tá dentro da área desse outro aqui, ó, tá dentro da área do tal center nível 10 aqui, ó, do centro da cidade nível 10, putz, eu pensei que eu tava com a indústria aqui pegando fogo, caramba, mano, vamos mudar esse cara aqui de lugar pra gente poder produzir as placas de madeira reforçada com chance aumentada, com chance dobrada, e aí a gente para de produzir as picaretas aqui e produz em outro lugar. Onde é que eu posso pôr esse cara aqui? Pior que tá chegando por aqui o minério, né, e aqui não tem gente, a gente tem que produzir minério. Esse cara aqui, ele produz o prego com chance aumentada porque ele faz prego tanto no processamento quanto na indústria. A gente tem um processamento nível 10 aqui, né, um processamento 100% que é esse cara aqui, ó. Então, como acabou complicando demais essa parte aqui da produção da placa, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer só a picareta mesmo com chance aumentada e aproveitar a mineração já pra pegar os materiais aqui. Como aqui a gente já tem nossos trilhos já meio que organizados e isso aqui é uma zona de mineração com a chance já em 100%, né, porque nós temos várias casas ali, eu vou pegar essa área aqui ou talvez essa daqui também, ó, que eu posso utilizar esses trilhos aqui sem problema. E aqui tem carvão também, ó, e aqui tem madeira pra produzir, acho que eu vou usar aqui, ó, acho que eu vou usar essa área aqui. Apesar do processamento eu poder utilizar esse cara aqui pra... essa área aqui, na verdade, né, da base nível 10 que ela tá chegando até aqui, ó. Hum... Não, vou fazer aqui, ó, fazer o seguinte, ó, vamos colocar uma mina aqui, uma mina. Essa mina já vai ficar aqui em cima aqui desses caras, tranquilo, né? Dessa mina aqui eu vou produzir na área de mineração, vamos puxar essa rua até... Não adianta eu puxar a rua até lá porque não vai fazer diferença, né, porque aqui eu só quero fazer mesmo o reflorestador pra puxar essa madeira. Quanto mais madeira eu puxar aqui, melhor. Eu vou plantar, né, vou usar essa área aqui, ó, e vou plantar aqui porque aqui é o limite, ó. Vou colocar aqui e vamos plantar madeira aqui e colher madeira. 10 e 10. Tá. Como eu vou produzir por aqui já mesmo, então eu acredito que não vale a pena... Eu acredito que vale mais a pena a gente limpar esses recursos aqui, ó. Limpar esses recursos aqui. E aí eu vou botar do lado desse cara. Como a madeira vai entrar direto pra dentro da serraria, a madeira vai entrar direto pra dentro dessa serraria aqui... Aqui pega os bônus? Não pega, né, porque tá fora da área, tá fora da zona de alcance aqui, da base aqui. Por isso que eu não consigo pegar o bônus de felicidade aqui. Mas não tem problema, não vai atrapalhar a gente não, porque aqui é... A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai armazenar tudo isso numa estação que pode ficar aqui, certo? Aqui eu vou colocar uma caravana pelona, aqui. Essa caravana vai pegar as tábuas e vai jogar pra cá. Esse cara aqui vai produzir placas de madeira. Tá bem rápido ali, a gente põe o impulsionador do vapor sem problema. E põe mais uma caravana aqui, pegando as placas de madeira de... Ah, filha da mãe, como eu odeio isso, mano! Ai, 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 como eu odeio isso! Tá, vamos pegar um caminhozinho aqui, a gente dá um de altura e movimenta essa caravana pra cá. Só que ela perdeu, né, a configuração. Pronto, olha lá, as placas já arregaçando já. Produção de placa, 74 placas, beleza. Agora, esse cara aqui vai ser a mesma coisa, né? A gente vai colocar ele pra produzir o ferro, né? A gente vai colocar pra produzir carvão e minério de ferro, né? Vai sair tudo daqui, certo? Vamos aumentar essas chances aqui. Pimba, aumenta aqui também. Pimba, e não tá chegando minério de ferro porque o minério de ferro mais próximo tá aqui embaixo. E tem outro aqui, ó. Então, vamos abusar desse perto aqui mesmo, ó. Hum, por que que não tá pegando? Eu tenho minério de ferro disponível aqui. Pera aí, tem uma coisa errada. Vamos ver se eu plugar aqui, ó. Ah, agora pegou. Beleza, agora conectou tudo ali, ó. Perfeito, já estamos com a produção aumentada. Esse cara aqui, a gente precisa armazenar? Não precisa, mas eu vou armazenar que eu quero uma grande quantidade guardada. Porque qualquer coisa, depois a gente passa um trem aqui pra pegar, né? E aqui vai a forja, só que tá ficando fora do alcance da base. Vou colocar essa forja aqui, ó. Que aí eu faço a produção aumentada. E aí eu tenho que trocar de lugar quem? Aqui eu consigo pegar ainda? Acho que sim, né? É, mas aí eu não consigo trocar os itens aqui. Pera aí, vamos mudar isso aqui. Esse cara aqui, ele vem pra cá. Vamos fazer pra trás, ó. Esse cara aqui, ele vem pra cá, certo? Aqui eu vou ter duas caravanas. Vai funcionar. Uma aqui e uma aqui, ó. Uma em cada diagonal. Uma caravana vai fazer a entrega de minério de ferro. E a outra caravana vai fazer a entrega de carvão, certo? Esse cara aqui vai produzir o quê? Vai produzir placa de ferro e prego, né? Ele vai ter que produzir os dois. Não vai ter jeito. Vamos aumentar essa chance. Pimba. Pimba, acabou minha tubulação de vapor. Eu tava fabricando aqui, ó. Acho que eu só não tô guardando. Eu tenho aqui fabricando... É, eu tenho. Eu só não tô guardando. Copia aqui um celeirinho aqui, ó. Põe aqui do lado. Nossa, o maior abuso das caravanas, viu? Mas sem dó. Tá bom, só guarda aí. Não, vamos guardar o máximo, vai. Milão. Vamos guardar milão. Perfeito. Hum, esse cara aqui... Tá, tá pegando ferro, beleza. Tá entregando picareta nele, ok? Esse aqui já iniciou a sua produção. Então a gente só precisa colocar ele na área da... Ele já tá pegando o bônus porque ele tá dentro da área, né? É, ele tá dentro da área de ativação ali do bônus ali. Por isso que ele tá pegando. E aí, eu preciso do quê? Eu vou entregar direto esses dois. Eu preciso da oficina, certo? E aí, a oficina, ela vai ficar... Será que aqui eu consigo pegar o bônus ainda? Vamos ver. Vamos ver. Eu não tô pegando o bônus de felicidade. E provavelmente também não vou pegar o bônus de produção aumentada. Que é a placa de ferro e a picareta. É, realmente não tá rolando aqui o bônus. Então vamos puxar mais pra cá, pra dentro. Puxa pra cá, assim. Agora tá, né? Aí, bônus de felicidade. E o bônus da picareta. Que é o bônus mais importante aí. Então o que acontece? Aqui vai tá tudo parado. Eu só preciso que uma caravana... É, não deu as árvores aqui, ó. Vamos plantar. Agricultura, plantar árvores. Pode plantar direto as árvores aqui. Acho que eu não vou precisar fertilizar nem nada. Fertilizar não, né? Esqueci o nome lá. Colocar o plantador de árvores. Aí, assim. Aí, beleza. Já deu pra produzir bastante placas. Então aqui vem mais uma caravana. Essa caravana, ela vai pegar. Putz, eu deveria usar a caravana ou eu deveria usar o trilho, né? Com o carrinho de mina? Já que eu já tenho o trilho já... O trilho mágico, mano. Não faz sentido eu não entregar essas placas com o carrinho. Tipo assim, ó. Vai sair daqui com 3 de altura. 1, 2, 3. Ele vem pra cá. Peraí que faltou só a saída, né? Eu não defini uma saída ainda. Ó, vamos fazer assim, ó. Então, peraí. Cancela aqui. Oh, droga. Aí, beleza. Aqui a produção é esses dois. Eu só quero só a picareta. Então, eu posso pôr aqui, ó. Se eu pôr aqui, eu consigo colocar a estação de trem e liberar por esse trilho aqui. Porque a gente vai atravessar o mapa e vai levar pra lá, ó. A ideia é chegar até lá. Então, vamos lá. Vamos limpar essa parte aqui. Limpar esses recursos. Pega uma estação de trem. Coloca aqui uma caravana. Põe aqui. Essa caravana vai pegar as picaretas e vai jogar pra cá. Produção aumentada de picareta. Perfeito. Certo. Aqui eu preciso de mais duas caravanas. Eu poderia colocar uma só e filtrar. Né? Mas como são vários itens, eu vou colocar assim uma pra cada. Né? E a gente tem população suficiente pra isso. Antigamente tinha esse problema, agora não tem mais. Então, eu tô aprendendo a lidar com isso, né? Tô aprendendo a lidar com esse problema. E agora só falta chegar as tábuas aqui. As tábuas. O que que eu vou fazer? Vamos usar os trilhos mágicos, claro, né? Três de altura. Um, dois, três. Né? E a gente vai circular. Pior que eu coloquei. Eu posso colocar a ida e volta? Eu posso colocar a ida e volta aqui, mano. Eu posso pôr a ida e volta aqui. Se liga só que eu vou aprontar. Vou colocar aqui. Peraí, deixa eu só puxar pra cá. O jogo não tá deixando eu ver. E aí, aqui, é... Só que eu tenho que pôr aqui, ó. Um, dois, três. Não, peraí. A altura padrão é aqui, né? Um, dois, três. Aqui e aqui. Vou mostrar pra vocês um macetinho que eu vou aplicar aqui agora. Vou colocar um aqui, um aqui e um até aqui. E aí, o que que eu vou fazer agora? Ó o macete. Se liga só o macete. Eu vou pegar o bloco logístico... Não, mentira. Primeiro, o controle ferroviário aqui. A paragem de carrinho de ferro, tá? E eu vou colocar ela aqui pra ela... Mentira. O vermelho é aqui. Pra ela receber, né? A carga. E aqui, a gente vai colocar pra entregar, tá? Não confundam com o de trem, tá? Se você colocar o de trem, vai dar ruim. Então, o que que acontece? Se eu simplesmente vir aqui agora, pegar um carrinho de mina que carrega 50, se eu não me engano. Carrinho de mina, normal. Não, Marcelo. Presta atenção, pô. Tá dando cagada aí? É, o carrinho aqui, ó. Carrinho de mina. Se eu pegar o carrinho de mina e colocar ele aqui, o que que vai acontecer? Ele vai pegar o material, certo? Ai, droga. Ele não carrega. A gente vai ter que usar um trem. Caramba. Esqueci desse detalhe. É material fabricado. Tá, mas eu acho que vai funcionar com o trem do mesmo jeito. Quer ver, ó? A maldade. Trem a vapor. Certo? Aí, nós vamos colocar... Tá certo. Nós vamos colocar o boxcar, que cabe 50 itens dentro do mesmo esquema. Não mudou nada. Né? E aí, ele vai receber... O quê? Nós vamos filtrar ele pra receber placas de madeira. Perfeito. O que que vai acontecer quando eu der o play nesse cara? Ele vai levantar voo e vai encostar ali. E aí, ele só vai conseguir... Por que que ele não pegou as placas? Ele só vai conseguir voltar se eu apertar aqui, ó. O que aconteceu com esse trem aqui, mano? Deu... Zicou todo ele aqui. Aí, voltou. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. Que estranho. Ele não tá fazendo o retorno direto. Quer ver? Acho que é por causa da curva. Eu vou colocar um pouco mais pra frente. Só pra ver. Só pra ver. Eu vou colocar o trilho aqui um pouco mais pra frente, ó. Vou colocar aqui. Aí, play. Vamos ver se ele volta. Não voltou. Vou colocar mais um. Por que que ele não tá voltando? Pera aí. M. Vem pra cá. Deixa eu ver se daqui ele volta. Ok. Daqui ele volta. E aqui, vou aplicar o mesmo esquema. Vou puxar até aqui. Mais um. Vamos ver se até aqui. Se eu puxar, se dá bom. É que eu vou acabar fazendo trilho demais, né? E aí, ele para. Ele não tá voltando quando encosta. Tá. Então, vamos ver se a minha... Se a minha tática iria dar certo. Tá. Eu vou soltar esse cara aqui. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui no final. Mais um trilho. Aqui mais um trilho. Por quê? Porque eu vou colocar um arrumador aqui. E esse arrumador, eu vou colocar que ele vai ter uma conexão lógica. Não, desculpa. Um filtro pra madeira. E aí, eu vou obrigar o trem que encostar aqui a pegar a madeira. Vamos ver se vai funcionar. Com o carrinho de mina, eu tenho certeza que funciona. Droga. Com o trem não funciona. Putz, eu tava com tanta certeza, mano. E não tem jeito. A gente não tem outra coisa que carregue, a não ser o trem carregando o boxcar. A gente pode até pôr o trem pra carregar carrinho de mina. A gente pode fazer isso também. Tá, mas não adianta. O carrinho de madeira também, ele é limitado a itens. Ah, que pena. Tá bom. Então, vamos por aqui mesmo. Já tá no esquema já. Pega aqui. E só continua a ideia. Eu poderia fazer pra ele dar a volta por aqui, mas o caminho é tão curto que nem faz diferença. Vai encostar aqui. É, a altura aqui tá meio estranha, né? Alguma coisa aqui vai me atrapalhar. Tem que ir até aqui. E aí daqui encaixa aqui. Acho que é isso, né? Perfeito, ó. Caramba, fui. Zoou meu esquema. Vamos lá, vamos dar o play. Só tem que tirar esse arrumador daqui. Ah, precisa espaço na frente pra ele virar. Opa, peraí. Acho que a gente tá chegando aqui. Tá chegando aqui num consenso aqui. Solta a pausa. Ele não vai virar pra lá. Deixa eu tirar o trem daqui. Peraí que eu acho que eu entendi. Certo? Eu vou pegar esse cara aqui. M. E vou jogar ele pra cá. Vamos ver se vai funcionar agora. Vai, dá play. Vamos ver. É, não funcionou. Não funcionou. Vamos ver se funcionaria em outro lugar. Pô, com o carrinho funciona tão bem isso aqui, mano. Vou movimentar ele pra cá. Vamos ver se numa linha reta, grande, ele faz. Não, não faz a volta. Não adianta. Não funciona com o trem. Esse esquema aqui. É roubado demais pro trem isso aqui, tá? Por que que é roubado? Porque, por exemplo, se eu pegar o carrinho de mina aqui. Eu colocar o arrumador. É que vocês vão entender qual que era a minha ideia. Se eu colocar esse cara aqui. Supondo que isso aqui fosse o final. E eu filtrar aqui pra placa de madeira. E eu pegar o carrinho de mina. E colocar aqui. E filtrar ele também. É que não dá pra filtrar, né? Sua besta. Coloca madeira aqui. E madeira aqui. Olha que interessante. Ele vai. E ele volta. Essa era a minha ideia com o trem. Mas não funciona. O trem não volta com o arrumador. A gente tem que fazer pelo menos um circulozinho ali pra fazer essa entrega. Pegou madeira. Entregou madeira? Não tá pegando a madeira. Por quê? Porque é caminho de trem. Não é de trem esse aqui. O de trem é esse vermelhinho aqui embaixo. É esse que fica marcado aqui. E a entrega também. Tira aqui. E a entrega é a mesma coisa. Tem que ser esse aqui. Não pode ser aquele outro. E entrega aqui. Agora vamos lá. O trem entrega. Aqui entrega, mas o rate é mais baixo do que se fosse numa estação. Olha lá. Ele faz a entrega, mas é mais baixo. Aumenta a velocidade. Impulsiona. Coloca o poder do vapor. Já tô produzindo picareta dobrada. Velocidade tá boa. Vamos ver se tá condizendo ali com a entrada de madeira. Se eu preciso entrar com mais madeira. Ou se tá dando bom. Acho que tá perfeito o timing. Olha isso. Caramba. Como é que a gente pode melhorar isso? A gente pode pôr... Pra quê? Se eu colocar um silo e descarregar aqui, eu consigo entregar também. Ainda mesmo que eu consigo fazer um bufferzinho de madeira aqui do lado aqui. Pra quando aumentar a minha produção. Então a gente pode pôr um silo aqui, ó. O silo cabe em qualquer lugar. Que não tenha outra coisa já, né? Vem um silo aqui, ó. E aí eu passo esse cara pra cá. Esse cara pega a picareta daqui. Entrega aqui. E aqui eu ponho mais um cara desse. Que ele vai pegar tudo que tiver dentro desse silo e vai entregar aqui. E eu ponho mais um descarregamento nesse silo aqui. E aí eu vou ter um buffer de 100 placas de madeira. Olha lá. E descarrega, ó. Tá tentando descarregar. Sobrou algumas ainda. Porque a produção aqui tá gastando, ó. Olha lá, agora vou começar a acumular. Perfeito. Ótimo. Como é que tá a nossa produção? Opa, duzentinha já. Duzentas picaretas. Agora é a hora de pirulitar por aí pra pegar os itens, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é colocar um descarregamento pra cá somente de picaretas, né? Porque aí o cara nem para. Os trens nem vão parar. Picareta? Picareta? Perfeito. Vamos ver se ele vai pegar aqui. Pegou ali. Não parou aqui. Tinha espaço vazio, mas tava filtrado. Ok. Então aqui nós vamos colocar o nosso trem. Ele vai ter uma curva aqui. Eu tenho que mudar aqui pra um arrumador, né? Que tenha livros e capas. Então, deleta esse cara aqui. Vira. Opa, o trem chegou. Vira pra cá. Esse arrumador aqui, ele vai pegar livros, capas e picareta. Né? Se tiver picareta, ele também vai virar. Ok. Isso aqui não precisa mais. Boa. Quantas picaretas nós vamos carregar? Eu acho que duzentas tá bom. Não é quatro vagãozinhos pra não ficar muito grande os trens também. Pra não começar a zoar nosso esquema. Agora a gente não precisa de trens muito grandes também. Para aí. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom. Seis tá bom. Vai filtrar por picaretas. Certo? E vai embora. Faltou dar o play no trem, né? Nice. Vai linha reta. Como é que tá a produção? Beleza? Tá ok. Abastece. Pegou todas que podia. A produção continua lá. Ele vai linha reta diretão. Ele não vai parar em lugar nenhum. Certo? Só que esse trem aqui, ele tem esse detalhe aqui, né? De que ele tem que passar direto. Porque ele não pode fazer essa curva pra lá. Então aqui, como eu tô caminhando aqui num sentido único. Eu poderia levar esse trem já pra lá, pra entrega, ó. Eu acho que é melhor até. Como a gente tem espaço. Eu só preciso marcar o local aqui, né? Ele vai passar por aqui, ó. Um, dois, três. Assim. Acho que se eu for direto pra lá e pingolar ali em cima ali. Dá bom. Não, não deu. Alguma coisa tá me bloqueando. Eu vou descobrir o que que é. Não é nada. Perfeito. E aí esse trilho vai continuar. Em linha reta. Passar por aquele outro ali. E pingolar aqui, ó. Virado pra lá. Deixa eu ver. Hum, muito bom. Muito bom. Tem caminho pra passar por baixo. Beleza. Então aqui vai receber picaretas, né? Que vai descarregar. Picaretas. Preciso filtrar? Não. Porque só vai passar picareta aqui. Mas, né? Já que só vai picareta. É melhor filtrar que a gente não sabe mais pra frente o que que pode acontecer. E aqui nós vamos carregar livros. E aí esse mesmo trem que passa aqui. Ele deveria pegar os livros? Ou eu tenho que pegar aquele outro trem pra fazer isso? Hum, solta a pausa. Não, peraí. Põe de volta aqui que eu tenho que pôr o arrumador aqui que eu tenho certeza que ele vai virar aqui. Só que somente pra picareta. Vamos pegar o trem aqui. Já pra fazer o teste. Movimento ele pra cá. Fez a curva. Beleza. Ele vai entregar os itens. E aí eu vou ter outro trem, né? Que seria o trem dos livros mesmo. Aqui nós vamos filtrar pra liberar livro mágico. É isso. Cadê o meu trem do livro? É esse aqui, ó. Ele tá entupido de item aqui. É... Bom, agora eu não preciso mais de tudo isso de trens, né? De vagões. Mais um trem só pro livro mágico, mano? Só que se ele vier direto ele não passa aqui, ó. Esse trem que entrega a picareta aqui, ele mesmo pode pegar o livro mágico sim. É verdade. Eu posso fazer com ele mesmo, mas só que eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que colocar ele pra ele entrar nesse trilho aqui também. Esse trilho aqui, ó. Assim que eu conseguir clicar aqui, aí. Picareta. Ele também vai virar aqui. E aí ele vai fazer esse caminho normal. Vai passar por aqui. E aí ele vai fazer a entrega dos livros pra cá. Então aqui tá filtrado pra entrega de livro. Capa, né? E eu vou colocar mais um item aqui. Que é qual? O livro mágico. Ele também vai entregar livro mágico aqui. Tá fazendo muito mais sentido. E aqui eu dou um espaço pra livro mágico também. Então a gente tira o cristal de mana. Não precisa. Livro mágico. E aqui embaixo aqui eu ponho livro mágico também. Certo? E aí eu dou uma aumentada naquele trem. A gente tá levando cinco de picaretas. Dois. Seis de picaretas, na verdade. E a gente pode colocar mais... Um, dois, três, quatro, cinco, seis também, vai. Seis. E filtrar aqui pra mais um item que é o livro mágico. É isso. Como é que tá a entrega aqui? Não tá a entrega não. Não tá rolando. Porque esse cara aqui, ele tem que pegar a picareta e entregar aqui. E esse cara aqui, ele tem que pegar o livro mágico e entregar aqui. Ah, você tá zoando que não deu altura. Pior que não deu altura. Parabéns, Marcelo. Jogou o fino agora. Por que que não deu altura? Será que é por causa da rampa? Coloca aqui. Um, dois, três de altura. Ah, é porque o outro ali tá um acima ainda. Pra conseguir, eu deveria tá mais um de altura aqui, ó. Pra conseguir fazer essa entrega. Mas eu acho que a rampa aqui dá. A rampa só não deu porque ela estava uma acima. Deixa eu só limpar isso aqui. Aí. E a gente vai pôr a rampa agora. Virada pra baixo. A rampa, ela tem essa característica de pegar duas alturas diferentes. Ah, o que que eu fiz aqui, mano? A rampa. E ela vai pegar de baixo pra cima. Então, a altura dela é um, dois, três. Agora vai dar certo. Coloca aqui. Copia esse cara aqui. Ele vem pra cá. Só que eu vou ter que mudar a entrada aqui, né? Essa entrada aqui, ela vai passar a ser aqui, ó. Manter o mesmo padrão. Então, aqui é um, dois, três. Entrega a picareta e pega. Assim que o jogo deixar, eu vou fazer essa curvinha aqui, ó. Vai deixar, joguinho? Ah, e tava marcado pra altura. Pera aí. Copia. Um, dois, três. Puxa pra cá. Por que que você não tá deixando? Tá saindo mais alto, ó. Tá ficando... Pera aí, por que que eu pego? Aí, vamos lá. Um, dois, três. Aí vai sair daqui do quarto. Assim que o jogo deixar, eu sair na linha reta aqui, que eu nunca consigo. Isso. Aí, pronto. É isso, mano. Difícil. Vai entrar por aqui. Esse trilho aqui não existe mais. E aqui nós vamos ter um agarrador filtrado pra picaretas, né? Ou livros mágicos, tanto faz. E isso aqui não tem mais. Esquece isso aqui. Não existe. Hum, por que que esses caras passaram aqui direto? Esses caras não podiam passar aqui direto. Algo deu errado. Ai, filtrei só pra picareta, mano. Não prestei atenção. É... Capa, livro... Livro. Livro mágico. Capa. E as quatro gemas. Eu tirei o filtro dali. E agora esses trens vão dar mó rolezão agora. E eles nem voltam pra cá se eu não movimentar eles manualmente. Essa é a verdade. Então um vem pra cá e o outro volta pra cá. Tá vendo? Um vacilozinho. Cadê os outros dois trens? De minério. Ó. Estão pirulitando pelo mapa. Os outros dois trens de minério. Perdi eles de vista. Tá, depois eu pego eles. Deixa eu só finalizar isso aqui pra gente começar a nossa produção de picareta, né? De livro mágico, desculpa. Pra poder entregar lá e fazer o negócio funcionar direito. Então esse cara aqui pega a picareta e entrega. Pega a picareta e entrega aqui. Acho que agora foi, né? Fiz e cancelei. Eu sou um gênio. Apanha e entrega. Aí, tá vendo? Tava só fora da altura aqui, ó. Tava só fora da altura. Então aqui é o mesmo esquema, ó. Vira a rampa pro lado de lá. Um, dois, três. Acho que ficou um pouco alto, né? Virar pra cá que fica mais fácil de enxergar. Se a altura tá certa. Um, dois, três. É isso. Faltou o chão. Copia. Coloca aqui. Esse cara pega livro mágico e entrega aqui. Não, tá fora a altura. Ele consegue pegar, mas ele não consegue entregar. Ô, mano. Mas que saco. Entregou ali. Só que ele não tem como retirar, né? É. Eu preciso filtrar também o restante das vagões aqui, ó. Que se eu deixar nenhum, ele vai encher com um deles, ó. Se eu deixar nenhum, ele vai encher com um deles. Tá. Vamos só fazer esse cara aqui pra poder finalizar esse episódio com pelo menos a entrega dos livros funcionando. Um, dois, três. É aqui, ó. Agora eu acertei. Aqui. Copia a caravana. Coloca aqui. Essa caravana pega os livros mágicos e entrega aqui. Foi? Não é possível que não foi. Rapaz, não foi mesmo. O que que tá de errado aqui? O que que tá de diferente? Ah! A rampa tá ao contrário. A pista mesmo. Aí. Um, dois, três. É aqui, ó. Nada demais. Só coloquei a rampa ao contrário. Agora sim. Pega o livro e entrega aqui. Nice. Perfeito. Vamos só fazer a curvinha aqui certinho. Remover essas coisas aqui. Pra voltar pro armazém. Desistir, né? Dessa ideia aqui. Tá vendo? As ideias vêm e vão, mano. Uma hora você percebe que você fez uma caquinha e você tem que voltar atrás. Beleza. Deixa eu achar meus outros trens de minério agora, porque eles estão perdidos pelo mapa. Não. Não. Se encontraram. Se encontraram. Beleza. Entrega de placas de madeira aqui tá perfeito. Entrega de picaretas também tá muito bom. Deu certo. Vamos ver se o ciclo tá funcionando. Esse cara aqui é de picareta. Só que ele não tá trazendo... Picareta o que, Marcelo? É de capa. Cadê agora o trem da picareta? É esse? Não. Se ele engote de ouro. Esse aqui é o da pedra polida. Vamos achar. Vamos achar. Aquele ali é o do ferro. Esse aqui é o da capa. Deve estar aqui atrás. Aqui. Não. Esse é o do... É esse aqui. Não. Esse é do livro só. Esse é o da picareta. Aí. Já tá trazendo... É... Livro mágico já. Só que como eu falei. Eu preciso configurar aqui. É... Entradas e saídas, né? Eu preciso configurar. São seis pra cada um. Ó. Tá vendo que ele colocou livro mágico aqui em todos, ó. Ele pegou tudo que podia de livro mágico, ó. E encaixou aqui. Só que eu tenho que pegar picaretas também. Né? Então são seis de picareta. E o outro de livro mágico. Pronto. Tá tudo configuradinho. Agora sim. Essa é a importância de você ter duas locomotivas diferentes pra fazer o mesmo trabalho, né? Porque aí você não precisa ficar filtrando um por um. Mas como eu quis manter aqui com uma locomotiva só, eu tive que filtrar os vagões um por um. Né? O que eu poderia simplesmente ter feito é ter colocado outra locomotiva com os mesmos filtros da picareta e do livro mágico, né? Fazendo o mesmo caminho. E aí cada um ia tomar seu destino. Só que aí era besteira. Porque eu ia perder... Né? Eu ia fazer o caminho do livro mágico à toa. Né? Então é melhor deixar em um trem só. Eu acredito que seja melhor deixar em um trem só. Então nós vamos acompanhar esse trem aqui e fazer a entrega do livro mágico. Vamos lá. Desceu aqui. Parou. Pera aí que eu acho que faltou um filtro aqui, ó. Não. Tá certo. Tá colocado o filtro. Tá descarregando, ó. Beleza. Descarregou 200. Mas o que vai acontecer? Não vai acontecer nada enquanto eu não mandar uma caravana... Opa! O trem me atrapalhou aqui na hora de colocar. Uma caravana, pegar os livros mágicos e entregar aqui. Agora sim a gente tem uma produção decente de livros. Agora sim. Agora é sem parar. Livro mágico. Peltá-lo. Eu posso até parar de encantar aqui já livro mágico, ó. Já posso parar com esse encantamento aqui. Não precisa mais. Perfeito. Fica só na produção do Cetra aí. Muito bom. Tá feito, né? Tá dada a dica aí do arrumador, né? Pra quem tava se enrolando aí. Tá dada a dica do arrumador. Estamos produzindo nossos próprios livros mágicos. Deve ter bastante aqui já. Já tem mais. Tem uma cacetada ali. Aqui entra picareta, né? Se tiver filtrado, então tá certo. Vai entrar só esse cara aqui mesmo. Não entregou nada de picareta porque não tinha espaço. Mas agora tá filtrado. Então agora esses aqui estão reservados pra picareta. Ó, 250. 300 picareta, na verdade, né? Perfeito. Beleza. Vamos ver como é que ficou agora nossas pesquisas. Porque agora a gente tá ganhando muita pesquisa. Deixa eu apertar a R aqui. Posso fazer a pesquisa da esteira mágica. Que a gente precisa dela pra evoluir pro próximo. O que mais que a gente precisa das pesquisas dos templos, né? Pra endgame, né? Os templos. Então vamos já fazer, se tiver disponível. Já faz todos os templos já. Templo de fogo, templo da água, templo da terra e o templo do ar. Beleza. Sobrou 9 pontos de pesquisa branca. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já temos tudo já que precisa pra fazer a evolução pro próximo nível. A gente se vê lá. Valeu. I'm watching it end Again and again I feel it in ways of...